Olá, tudo bem? Meu nome é Sidney Neitzky, sou Motion Designer em Motion Graphics e docente na Rede Senac. Pessoal, então vamos iniciar aqui uma série de videoaulas tutoriais do nosso Windows, ou Windows 10. O Windows 10 é um programa da Microsoft, poderosa Microsoft, e ele já está na versão 10, que é, digamos assim, se você já conhece as versões anteriores do Windows, ela é uma versão 8 melhorada, certo? Tanto é que voltou aqui até o menu iniciar como o Windows 7, o famoso Windows 7 aí tinha, certo? O Windows 10 é um Windows muito poderoso, certo? E ele é um programa maravilhoso. Bom, ele é um sistema operacional, né? O que é um sistema operacional? O sistema operacional é um programa que comanda todo o computador, tá? Esse Windows que eu estou usando, ele é um Windows 64 bits. Ele saiu na versão 32 bits e a versão 64 bits, então, para você que tem um processador dentro da sua máquina, um pouco mais robusto, né? Mais poderoso, certo? Então, sendo as duas versões, esse é o nosso Windows 10, ok? Então, olha só, como todos os ambientes Windows, nós temos aqui, então, o nosso fundo, que é o nosso papel de parede, tá? Nós temos os nossos ícones aqui à esquerda, em formato de atalhos, e nós temos aqui embaixo a nossa barra de tarefas, né? Onde nós temos o acesso rápido dos principais programas, que estão aqui. Nós temos, então, o menu iniciar, aqui no canto esquerdo, simbolizado por esse símbolo do Windows, né? Que é a janela. E no canto direito, nós temos algumas informações também importantes aqui, como o dispositivo de Wi-Fi ou de rede, se você estiver usando um PC, dispositivo aqui de som, o idioma do teclado, a data e a hora, certo? Pois bem, o Windows, da Microsoft, ele é um sistema operacional, ou seja, ele é um programa que comanda toda a máquina. Por isso, para você, né, que está iniciando agora no mundo da informática, ou você que já conhece aí a informática, não tem como você fazer qualquer coisa sem passar pelo Windows. O Windows é uma mesa de escritório, imagina vocês com uma mesa gigante, né? E todas as nossas operações a gente faz baseado, né? Debruçado sobre esta mesa aqui, o nosso Windows, Microsoft Windows. Ele é tão poderoso, tão importante aí, que 90% de cada, ou seja, de cada 10 computadores, 9, ainda usam este sistema operacional, ok? O sistema Microsoft Windows, tranquilo. Pessoal, o Microsoft Windows 10, que é o que nós temos aqui, ele é muito parecido com as versões anteriores, ok? Como eu disse há pouco, ele é um Windows 8 melhorado, certo? Eu trabalho com informática desde 1990, final de 1995, certo? Então, fazem mais de 20 anos, precisamente aí, início de 1996. Então, fazem 21 anos que eu trabalho com informática, desde que o Windows, ele era a primeira versão do Windows lá, que era informática de quatro janelas. Então, de lá para cá, ele evoluiu bastante. E esse Windows 10, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores que a Microsoft fez até esse momento. Ele é tão poderoso que até nos concursos públicos, né? O pessoal tem pedido bastante, e ele está impulado lá do Windows XP, que era um Windows muito confiável para o Windows 7, e agora já estão pedindo este Windows 10. Muito bem, pessoal. Como é que funciona, então, aqui o nosso Windows 10? Você pode comprar ele, você pode adquirir ele, pagando um valor X por mês lá na Microsoft, no site da Microsoft, ou você pode comprar o pacote e instalar ele, né? Como ele está instalado nessa máquina aqui, ok? Então, é o seguinte, para a aula não ficar muito longa, essa aqui é apenas uma apresentação do nosso Microsoft Windows, na próxima aula já vamos começar a trabalhar com ele, certo? Então, é isso aí, fiquem comigo, grande abraço, tchau, tchau.